E aí galera, estamos começando mais um podcast Pense Nisso, e hoje vai ser legal. Na realidade, todas as vezes é muito legal, mas hoje eu estou revendo uma pessoa que fazia algum tempo que nós não conversávamos, apesar de vê-la todos os dias, praticamente pelas redes sociais, mas a ideia desse podcast, como eu sempre falo para vocês, daqui a pouco eu falo quem é, vocês já vão descobrir, é que nós possamos trazer aqui a história de pessoas que tiveram ideias, que as vezes passaram por algumas dificuldades, que passaram por algumas situações na vida e conseguiram obter êxito, que é bem diferente de sucesso. Sucesso é algo que a gente percebe que ele pode estar no auge um dia e depois cair, e o êxito é algo que você consegue construir e caminhar com toda a sua vida. E essa pessoa que está com a gente aqui hoje tem um êxito extraordinário aqui na cidade de Curitiba, ela apresenta a cidade de Curitiba para as pessoas, ela é uma menina que saiu da faculdade e foi para o mundo, não é dona Maria? Exatamente, estava com saudades. Faz tempo que a gente não se vê, né? Fazia um tempinho, acho que desde a pandemia, né? Desde a pandemia, a última vez que eu te encontrei, eu te contei, para variar num restaurante. Para variar, uma coisa que eu quase não faço todos os dias. Para variar, eu encontrei você num restaurante, a gente ficou de marcar um café e até hoje não deu. Agora vamos marcar depois o podcast. Quem sabe que hoje a gente consiga marcar? Hoje nós vamos marcar um café, aí galera, vocês estão vendo que nós vamos marcar um café. Vamos e vai ter post. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com uma pessoa tão incrível que eu admiro muito também. Legal, eu admiro você, nos admiramos então. Muito bem, como eu falei, o podcast ele é, a ideia é trazer aqui histórias que possam inspirar pessoas. Aliás, você que está vendo aí, faz o seguinte, se inscreve lá no canal do podcast, aciona o sininho, toda quarta-feira tem um vídeo novo, daqui a pouco a gente vai estar com a minha amiga Maria lá. Se inscreve no canal e vem curtir tudo aquilo que a gente está trazendo aí de conhecimento para as pessoas. E tenho certeza que são vídeos imperdíveis a cada quarta-feira. Tenha certeza disso, a gente troca umas ideias bem bacanas aqui. Maria, para começar, já que o lance é a história, me conta, como começou toda a sua história? Eu lembro lá, eu conheço parte dela, mas conta um pouquinho da sua história, vai. Então, o que fazer começou, enquanto eu estava na faculdade, tinha acabado de começar um namoro, e meu noivo, meu marido hoje, mas meu namorado na época, o seu Felipe, ele não era daqui de Curitiba. Ele era de Santo Antônio do Sudoeste, tinha acabado de se mudar, estava recém-chegado na cidade, a gente começou a namorar, ele morava sozinho aqui, a gente estava frequentando muitos lugares. E nessa época, lá em 2015, eu lembro que o Instagram começou em 2012, bem o início dele, eu já acompanhava muitas blogueiras de moda e tudo mais. Minha mãe tinha uma loja de moda e eu sempre gostava desse assunto, mas era algo relacionado à moda que eu não me via muito fazendo. Então, com o passar do tempo, eu percebi que a gente, curitibano, e não só curitibano, eu acho várias outras cidades, a gente acaba fazendo as mesmas coisas sempre. Então, eu tive uma ideia de que tal divulgar lugares legais da cidade, como uma blogueira de moda fazia, mas falando de outro assunto, um assunto que seja mais gostoso das pessoas verem, além de tipo, ai, compre uma blusa. Uma roupa, blusa, um sapato, uma calça. Estimulando o consumismo por si só, mas sim mostrando experiências, coisas legais de fazer, né, coisas da cidade. Eu acho que, quando eu pensei nisso, encheu meu coração, assim. Falei, cara, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, que é útil, que as pessoas, a gente vai influenciar na vida das pessoas. Porque ela foi num lugar porque você viu, porque você indicou, então ela tem você com ela todo momento, assim. Sim. Então, em 2015, falei pro Felipe, cara, eu sempre gostei de tirar foto, já postava no meu Insta pessoal mesmo, as minhas experiências. Sem intenção nenhuma. Sem intenção, eu sempre amava fazer fotos, eu sempre gostei muito de rede social. Você é formada em marketing? Em administração. Verdade, administração que ela faz. Mas, é, minha mãe não deixou fazer publicidade de propaganda. Ah, não? Ah. Porque ela é publicitária, ela falou, não, não vai fazer, não vai fazer. Eu sou publicitária, tô vendendo roupa, não vai ser legal, tipo isso. Daí eu falei, tá bom, então, me inscrevi pra três cursos diferentes, fiz arquitetura, relações internacionais e ADM. Daí comecei relações internacionais, vi que não era o que eu queria, que eu queria ser diplomata, e ninguém na minha faculdade tinha sido diplomata. Aí você já falou, ixi. Daí eu falei, opa, não que... Sinalzinho aqui, né? Dez anos de faculdade, ninguém foi diplomata, será que vai ser eu? Daí eu percebi que não era muito o que eu amava, e fui fazer ADM pra tentar ajudar minha mãe na loja, enfim, expandir os negócios. E daí me deparei com essa ideia no meio do caminho, e comecei a fazer, e começou a dar certo, eu era anônima no começo. Você era anônima? Aham. Porque eu não lembro de você no começo. Pois é, então, eu fui anônima, acho que por uns três anos, dois, três anos, acho que dois anos. Só aparecia o que fazer Curitiba. Só aparecia o que fazer Curitiba. Quem estava por trás do que fazer Curitiba, nada. Nada, e não existiam os stories, porque agora a gente, com a vinda dos stories, eu comecei a mostrar meu rosto. Então, antes disso eu não mostrava, porque eu queria que as pessoas seguissem pelo simples fato delas gostarem do conteúdo. Não porque era eu, ou porque não era eu, entendeu? Tipo... O conteúdo deveria chamar a atenção. É, não a pessoa que estava por trás dele. Mas depois dos stories foi meio que... É... Tive que aparecer, né? E eu acho que isso ajudou também. Não, eu nunca fui tímida, na verdade. Nunca... Nunca foi tímida? Não. Só não gostava de fazer palestra. Palestra eu não gosto. Ainda. Ainda não gosta? Ainda não gosta. Então, continua. Mas tem uma manhã. Rindo de nervoso. Chorando de nervoso. Mas, no que diz respeito à imagem e vídeo, tranquilo. É, eu acho que é muito mais tranquilo se eu falar por celular e aparecer para 500 mil pessoas do que você fazer uma palestra para 200. Que estão ali junto com você e você está olhando o olhar de cada um. Jogando, sentindo, né? Eu gosto da troca, mas eu fico muito mais nervosa. Emocionalmente, quando você começou a aparecer, como é que foi para você? Porque aí você começa a aparecer e as pessoas começam a reconhecer. Aham. E antes, eu não aparecia. Olha que engraçado. Eu não aparecia, eu só falava. Nos stories. Aí, eu estava um dia num café e uma menina olhou para a minha cara e falou, eu conheço a sua voz. Eu te sigo. Olha só, cara. E esses dias também, no Miller, eu estava gravando, daí estava falando umas coisas e a menina olhou. Às vezes não é nem eu que eles reconhecem, é a voz. É a voz. A sua voz é bem conhecida. É. E daí ela falou, meu Deus, que engraçado escutar essa voz ao vivo. Mas foi tranquilo, assim. Eu acho que aparecer essa transição, eu nunca me apeguei muito a estar perfeita, sabe? Eu acho que tem muita gente que quer rever os stories. Tipo, às vezes eu gravo alguém e falo, ai, grava de novo. Tipo, eu sempre fui muito no orgânico, assim, sabe? Gravei, pronto, acabou. Não fico sofrendo. Exato. Tipo, vai assim mesmo. Até porque se não for desse jeito, perde sentido, né? Exato. Eu acho que, ou tipo, editar muito as coisas, sabe? Eu acho que não faz sentido. Eu acho que o legal é ser de verdade. Eu acredito que esse é um dos diferenciais que você tem, né? Porque tem muita gente que não mostra a verdade. Eu acho que sim. E você... Tem muitas polêmicas sobre isso. Tem, tem, tem. Mas desde o começo você mostra a verdade. Desde o começo você diz que não vai se envolver com alguma coisa que você não acredite muito. Sim. Então, a questão tem alguns valores aí que você respeita demais, né? Bem isso. Valores, princípios. Estão na base desde o começo. E como é que foi? Tá bom. Tô lá na faculdade e comecei a fazer. Comecei a fazer. Na mesma época eu tava trabalhando na Copel, de estagiária. Ganhava 600 reais no estágio. Lembro disso. E postava como um hobby. Enfim, eu trabalhava na área de licitação de empresa. Então, nem sempre tinha licitação rolando. E eu ficava lá pesquisando, no meu tempo vago, né? Os lugares, as coisas. Pedia pra minha chefe dar uma lida nos textos. Porque um fato curioso sobre mim. Sempre fui péssima em português. E boa em matemática. Ah, é? Então, eu sempre pedia pras pessoas corrigirem muito meu texto. Porque eu nunca fui boa em português. E até hoje, assim... Dá uma enroscadinha. Melhorei muito, mas tem... Ai, enfim. É bom sempre ter uma revisão. Eu sempre peço pra alguém revisar e dar uma olhada. Legal. E aí você começou a trabalhar? Começou a... Comecei a trabalhar. Começou a dar boa. E daí eu recebi um e-mail de uma rede famosa de sushi. Me oferecendo 400 reais em permuta. Na época eu tinha uns 20 e poucos mil seguidores. Tinha acabado... Fazia uns 4 meses, assim... 6 meses, vamos dizer. Eu tinha começado e recebi um e-mail pedindo... Um orçamento, não. Oferecendo permuta de 400 reais nessa rede de restaurante japonês. Que era bem... Você ganhava 600 por mês. Eu ganhava 600 por mês. Eu falei... Hum... Hoje é permuta. Mas um dia pode ser dinheiro. Acho que é uma boa. Daí pensei cá comigo. Falei... Não vou morrer de fome. Porque ainda moro com meus pais, né? O que eu preciso fazer é garantir que eu tenho esses 600 reais pra continuar saindo. Fazendo as coisas que eu queria fazer, né? Que os meus pais sempre batalharam muito. Não tinha nada sobrando. Então, se eu quisesse fazer coisas a mais, eu tinha que correr atrás do meu. Providencial recurso. Exato. Então, eu falei... Cara, acho que eu vou sair da Coppel. Porque rolava muitos eventos durante a tarde. E a tarde eu tava na Coppel. Trabalhando. Trabalhando. Então, eu falei... Cara, eu precisava sair pra poder ir nesses eventos. Mas, ao mesmo tempo, também garantia ali os... Eu preciso dos meus 600. Os meus 600. Aí, eu falei pra galera que eu ia sair e que eu ia começar a cuidar de Instagram. Porque eu cuidava da loja da minha mãe antes. E quando eu fui pra Coppel, ela falou... Filha, baixou muito o movimento. Gente, em 2015... Pensa. Ela falou, baixou o movimento. Eu preciso que você volte. Comece a postar de volta. Não sei o quê. Falei... Ah... Tá bom. Eu faço pra você. Porque você tinha parado de postar. Baixou o movimento. Aham. E você foi esfaquear a sua mãe daí. Aham. Eu falei, mãe... Eu te faço por tanto. Eu te faço por 200 reais. Posto todo dia. Nessa época ainda o Instagram não tinha vídeo nem nada. Era só foto. E eu falei, tá. Preciso de mais dois clientes. Pra dar os 600 reais. 600 reais que era o necessário mínimo. Daí fui atrás da minha prima também. Hoje é uma rede de crossfit bem conhecida na cidade. Falei, deixa eu começar a ter o Insta. Vocês não fazem nada. Tipo, vocês têm que começar a bombar. A hora de ir lá. Beleza. Ela me contratou. Aí minha mãe tava fechando com uma empresa de imóveis também. Daí eu já falei pra eles. E daí... Tá, beleza. Tinha os 600 reais garantido. Daí comecei a falar pras pessoas que eu tava fazendo isso também. E começou a crescer o volume de clientes também de redes sociais. Você atendendo outras redes sociais. Isso. Mas também ao mesmo tempo tava cuidando da minha. Daí passou um ano eu fazendo isso. E eu me juntei com um amigo que era fotógrafo. Falei, vamos fazer isso acontecer. Você me ajuda. A gente cuida de Instas. Porque uma coisa que você é muito criteriosa é com a imagem, né? Com a foto. Sim. Você sempre foi muito detalhista. Sempre sou muito chata. É, eu ia falar chata, mas eu disse detalhista. Detalhista. Mas como você disse chata, eu permito ela dizer chata. Chata, eu sou chata. É uma crica. Sou. Sou pentelha. Não com a minha imagem, mas com a comida. Com a comida, a qualidade. Você se preocupa muito com isso. Exato. Outro diferencial. Outro diferencial que você tem. Sim. Isso eu sempre me preocupei muito. Então, daí, me juntei com ele e a gente começou a fazer. Fizemos durante um ano e meio, mais ou menos. E daí eu percebi que os clientes estavam me tomando muito tempo. E eu não estava me dedicando ao meu propósito inicial, que eu saí. Só que aí você já não ganhava mais 600 reais. É. Daí já tinha aumentado um pouquinho. Aí comecei a me dedicar mais ao que fazer. A gente diminuía um pouco a gama de clientes. Nessa época, a gente estava atendendo um monte de cabeleireiro, maquiador do Thornton também. Que eles ficaram sabendo o que a gente fazia. Daí a gente começou a atender vários. Enfim. Daí a gente resolveu dar uma segurada, voltar dois passinhos para trás. E rever os nossos objetivos. Aí esse meu amigo falou que queria ir para o Rio. Eu falei, então agora é a hora de eu focar 100% no que fazer. Já estava começando. Já conseguia ficar com essa segurança financeira de que, pelo menos, eu conseguia me manter ali. Ainda morando na casa dos meus pais. E daí comecei a me dedicar full time. Depois do segundo ano, é o que fazer. Isso já tinha o quê? Dois anos? É, dois anos. Dois anos. E como é ser uma empresária tão nova? Porque vocês não sabem, mas ela tem... É uma criança ainda. Já fui, né? Não, você continua sendo uma... Meu Deus, vai falar da minha idade dela. Meu Deus. Mas você começou isso o quê? Com 21? 21, 18, 19, 19. Aos 21, você começou a se dedicar ao que fazer. Já era uma empresa. 100%, né? Antes já tinha as outras coisas que você fazia. Nos 19, 20, ali, eu já comecei a trabalhar. E era muito engraçado, assim. Porque daí as pessoas... Eu ia conversar com empresários mais velhos. E eles ficaram, tipo... Será que eu vou acreditar nessa criança? Será que é o que ela está falando mesmo? É verdade? Eu lembro que a gente conversava sobre isso, né? As pessoas... Eu tentava me mostrar mais... Eu sempre tive cara de mais velho, na verdade, do que eu realmente fui, assim. Então, quando eu tinha 15, as pessoas achavam que eu tinha 18. Mas agora eu acho que eu estou na idade. Não vou perguntar a sua idade agora. Mas vamos lá. E aí, como é que é ser tão nova empresária? O que você fez pra... Eu acho que, assim... Foi muito bom eu começar a empreender na faculdade. Porque se eu tinha alguns... Algumas dúvidas... Presta atenção nisso, hein? Alguns problemas... É uma dica boa essa, né? É, eu acho que sim. Eu acho que é uma boa dica. Comece... A empreender na faculdade. Porque você tem grandes mestres com você, né? Então, você tem algum problema de marketing. Você vai falar com a tua professora de marketing. Tinha problema... Você tem suporte, tem mentoria. Exato. E é uma mentoria que já está inclusa, sabe? Já está no custo. Porque depois, quando você for procurar outras mentorias, não vai estar inclusa. Aí você tem que pagar. Né? Então, acho que é uma boa... Um bom começo, assim... É uma boa base pra você começar a empreender. E colher insights também dessas pessoas que estão ao teu redor, sabe? Então, eu acho que foi muito importante pra mim. Mesmo sendo algo muito novo, que nem meus professores entendiam. Porque você começou quando começou. Exato. E como é isso, né? Porque agora tem um monte de coisa por aí. Mas como é você começar em algo... Por exemplo, você chega... Como é que você chegou na frente do primeiro, do segundo, do terceiro cliente... Dizendo assim, olha... Eu tenho um negócio chamado Que Fazer Curitiba. Onde eu vou divulgar a sua marca. Vou divulgar o seu restaurante. E você vai ter retorno com isso. Oi? Geralmente, como que fazer... Eu percebi, assim... Logo que eu comecei... Eu comecei a mandar mensagem... Nos primeiros momentos, assim... Apresentando o que fazer pra alguns lugares. Tipo, escolhi cinco e mandei. E eu não tive resposta de nenhum. Eu falei... Cara... Não vou mais mandar. Não é por aí. Então, o que que eu fiz? Como eu já ia nesses lugares mesmo com o Felipe... Eu ia, postava, divulgava. E o lugar recebia retorno já. Tipo, nossa, as pessoas vieram aqui por causa desse post. Nossa, eles pediram esse prato. Então, um começou a indicar pro outro, sabe? Principalmente o nicho de restaurante... São todos... Eles são muito fechados, né? São fechados e são unidos. Então, um fala pro outro... Nossa, olha isso que aconteceu. Aí, nossa, eu queria saber como que faz pra essa menina vir aqui. Né? Nossa, obrigada. Volte agora como um convite. Vamos sentar e conversar pra fazer isso mais vezes. Né? Então, foi assim que aconteceu. Você teve que mostrar acontecer, né? Exato. Teve que provar. As pessoas, acho que principalmente na internet, acham que é só criar e começar a pedir coisa, né? Já vi isso muito acontecer. Mas não, é uma empresa normal. Então, voltando ao assunto de empresa, eu acho que muito do meu sucesso, do meu entendimento de empresa, foi porque eu fiz ADM. Então, eu tinha noção da área jurídica, de fazer contrato. Tinha noção da área financeira, de fazer folha, fluxo, enfim. Né? Folha eu nem fazia na época, na verdade. Mas fluxo de caixa, né? Enfim, reinvesti no negócio. Então, guardava um dinheirinho pra isso, separava o meu salário. Sempre separei já, desde o começo, meu salário. Não misturava a conta da empresa com conta pessoal. Você sempre fez certinho, né? Sempre fez certinho. Então, acho que fazer ADM me ajudou muito por isso. Uma outra dica. Não comece zoado. Comece com as coisas no seu devido lugar, né? Isso aqui, o que eu tenho que investir, o que eu não tenho que investir. Não mistura a sua vida pessoal com a tua vida empresarial. Porque eu via isso muito na loja da minha mãe. Então, eu achava já um absurdo quando eu aprendi, né? Na faculdade. Então, eu falava, meu Deus, isso é muito errado. Para! E bom que mãe não ouve, né? Não. Pai também não ouve. Experiência própria. Santa de casa não faz milagre, né? E você começou a monetizar, então, a coisa, tipo... Primeiro com um convite, primeiro com uma permuta. Depois, um falando para o outro. Daí depois, permuta e dinheiro. Daí depois, só dinheiro. Então, foi evoluindo, assim. Um falando para o outro. Foi muito natural. E até hoje, o que fazer, a gente é muito cliente. A gente só atende cliente passivo. Na verdade, que vem até a gente. A gente não tem... Não vai captar cliente. Não vai captar cliente. É porque não dá conta daí. Dá conta. A gente não aguenta já a demanda que vem. Pensa se a gente for atrás. Então, é muito boca a boca. Muita indicação. E a cada cliente que a gente faz, um fala para o outro que tem uma empresa. Não sei o que. Bom, bom. Lá, lá, lá. Daí, vem mais gente. O boca a boca é bem importante. Eu lembro quando a gente se conheceu, você trabalhava mais com restaurantes. Tanto que eu te conheci aonde, né? Um restaurante. Lá com o Everton. Por um amigo maravilhoso. Inclusive, estou com muitas saudades dele. Vamos mandar esse podcast para ele. Um beijo para o Everton. Isso, Everton. Eu conversei com ele. Ele me falou de você. Um dia eu estava jantando lá. Eu também estava. Ah, Silmar, Maria. Uh, que bacana. Depois de um tempo, a gente começou a conversar. Então, o teu caminho era mais os restaurantes, né? E aí, agora, você não trabalha só com isso, né? Isso ampliou demais, né? É, meio a meio. Na verdade, assim, aconteceu dos restaurantes porque era onde eu ia mais. Era o que você gostava. E era o que eu gostava muito. Mas a ideia sempre do que fazer Curitiba foi mostrar a cidade como um todo. Então, eu acho que não só restaurantes, mas todos os tipos de serviços, os acontecimentos da cidade, eu acho que é legal a gente compartilhar. Então, por isso, a gente foi evoluindo para outras áreas também. E aquilo que eu estava conversando com você agora há pouco, né? Hoje, praticamente, as pessoas que eu conheço, de alguma forma, já te ouviram de algum jeito. Ou foi sobre um restaurante, ou ouviram a voz, ou viram uma postagem, ou te conhecem de algum jeito. Ou conhecem um produto. Ou conhecem um produto. E tem um produto que o pessoal conhece muito que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Vamos. Eu vi esse produto nascer. Sim. Nessa época, a gente estava trabalhando junto, né? Bem legal. Eu vi o projeto e foi algo extraordinário. E algumas expectativas, a gente pode conversar um pouquinho também sobre isso. A gente pode contar. Pode contar essa história de como foi. Está fresco. Faz quanto tempo que existe esse produto? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Eu estou quase oito já com o que fazer quatro anos do tour, que é o produto. É um tour. É o tour do que fazer Curitiba. Fazer Curitiba. A propósito, quando nós conversávamos lá naquela época, que você estava ali começando, organizando sua empresa e tal, e foi por isso que a gente acabou conversando, né? Você comentou algo que eu achei muito legal. Que muitos restaurantes voltaram a ter vida por causa do auxílio que você deu no que diz respeito da divulgação. Lembra disso? Sim. Muitas. Até hoje a gente bateu a marca dos 500 mil seguidores e até escrevi... 500 mil seguidores, gente. É, vamos bater para isso aí. Legal. Um quarto de Curitiba. Pensa. É muita gente. Muito massa, né? E aí, como é que era quando você tinha essa visão que em algum lugar foi abençoado? Porque eu sempre comentei com você sobre isso, né? Sim. Que a nossa vida foi feita para abençoar pessoas. Óbvio, você é remunerada por isso? Sim. Mas você é remunerada porque você faz isso muito bem. Nem sempre você é remunerada. Eu já vi você fazer muitos trabalhos que você não buscou remuneração. Porque você tem esse desejo de abençoar o outro, né? Como é essa? Como foi essa sensação quando você percebeu lá que o plano de tal estava com dificuldade e de repente nós conseguimos levantar esse lugar? Porque eu sei de vários. Sim. Conheço várias histórias, não vamos mencionar aqui, mas existem várias histórias. Como que era isso para você? É muito mágico. Tipo assim, não sei explicar. É um amor muito grande a Deus mesmo, porque eu tenho certeza que é a única certeza que eu tenho na vida, que é só graças a Ele que tudo isso acontece. Foi possível, acontece. É possível. Mas eu acho que sempre foi muito genuíno de ajudar as duas pontas, né? Tanto o que fazer quanto o tour. A gente ajuda os empreendedores e a gente também ajuda as pessoas a descobrirem lugares novos, terem boas experiências, bons momentos, né? Então, eu acho que isso é muito mágico e mais mágico ainda é saber que você salvou empregos, salvou vidas, né? De um momento negro, talvez um momento difícil, a gente conseguiu com a internet, com a rede social, com o post, fazer essa reviravolta e influenciar tanto positivamente na vida dessas pessoas. Então, quando a gente descobriu o primeiro que tava pra fechar, eu falei, não, era um lugar que eu gostava muito. Eu lembro. Falei, não, vamos fazer isso, vamos fazer alguma coisa. Eu vi um negócio na internet, vamos criar esse produto e eu tenho certeza que se a gente criar esse produto que eu vi, vai bombar. A gente criou o produto. Bombou. Eles, pelo amor de Deus, Maria, volta aqui. Vamos criar outro produto. Que esse já, né, a galera já viu, já deu boa, ficou dois, três meses socado de gente indo lá por causa desse produto e tal. Falei, tá bom, vamos criar outro, vamos fazer algo com algodão doce, vamos fazer algo com Nutella, vamos fazer uma coisa bem food porn. Fizemos, de novo. Bombou. Então, assim, é algo muito gratificante saber que você conseguiu não só salvar uma empresa e ajudar essas pessoas, mas manter empregos de famílias que dependiam daquilo. Então, esse foi o primeiro e daí depois foi acontecendo outros. Esse primeiro eu me envolvi muito também no processo criativo. Que não era uma coisa muito comum pra você. Que não era uma coisa muito comum. Geralmente eu ia, né, divulgava o lugar. Mas nesse eu falei, cara, esse lugar não vai fechar. Eu vou tentar fazer o meu máximo pra ajudar eles realmente a não fechar. Porque eu gostava muito das pessoas, via o empenho deles ali naquele lugar. E realmente era um lugar que, tipo, era difícil de chegar, das pessoas conhecerem. Era num lugar nada a ver, assim, que não era passagem, enfim. Mas deu boa, a gente conseguiu. E o lugar tá lá até hoje? O lugar tá lá até hoje, já se mudou, já fez reforma. Cresceu. Cresceu, foi lindo. Deve ter uma placa em homenagem a Maria lá. Podia, né? Uma sugestão ali, ela não ajudou? Coloca uma placa em homenagem a Maria lá, depois você vai ouvir esse podcast, faz isso. Faz isso, é legal. Eu acho que faz uma história bacana. Hoje em dia, assim, até a semana passada, fui gravar um negócio que foi bem curioso. Até a gente debateu com o time essa semana, que quando chegou pra gente um cliente... Nossa, debateu com o time, antes era eu preso, agora debateu com o time. Que chegou esse cliente e a gente falou, será que a gente faz? Será que tem a ver com o nosso conteúdo? Será que vai ser legal pro nosso seguidor? Porque é isso que a gente pensa sempre. Se faz sentido, não é só o que as pessoas querem que a gente fale, mas se faz sentido pro público ouvir, como a gente vai contar essa história? E eu cheguei essa semana, eles contrataram a gente de volta. Ele falou, Maria, graças ao seu post, a gente dobrou a empresa. Já tô com... A gente... Éramos só nós dois, hoje estamos em seis pessoas. Pegamos sala nova, não sei o quê. Depois que você postou, lotou gente aqui vindo e tal. E, inclusive, contratei uma menina que veio com a mãe pra fazer o atendimento, não sei o quê, e acabei contratando ela. Eu falei, então, o que fazer já gerou vários empregos, já manteve. Já manteve, já gerou. Então, são histórias muito incríveis. É você mudando a história de muitas pessoas em Curitiba. De Curitiba, né? Dos empreendedores, é muito lindo, muito mágico. Existe um texto na Bíblia que diz assim, Setu uma benção. Qualquer coisa que você for fazer, pense em abençoar o outro. Nós conversávamos muito sobre isso, né? Sim. Você já tinha esse pensamento em sua mente, né? Você já pensava em ajudar e tal. E você intensificou isso muito mais ainda, entendo, puxa, tem um texto bíblico que diz que... Ah, legal. E parece assim, né? Quanto mais você faz, e não parece, na realidade é, mais acontece. Mais cresce. Porque Deus não fica devedor de ninguém. Mais abençoa, né? Então, você tá abençoando um monte de gente. Isso é muito, muito legal. E essa semana também, só contando uma outra história. Pode contar tudo o que você quiser. A gente tava vendo um post que tinha super bombado, aí a nossa comercial foi falar com um outro cliente, que era amigo desse cara que tinha feito o post, que tava bombado. E ele tava pedindo pra Curitiba inteira fornecedor, que não tinha fornecedor pra entregar o tanto que tinha bombado. Ele não conseguia dar conta da quantidade de comida. A gente fez um post de costela também. O cara não tinha fornecedor em Curitiba pra entregar a quantidade de costela que o cara precisava. Esse caso em especial... Surreal. Surreal. Eles vendiam 47 costelas por mês. 47 costelas. Costelas. Eles venderam as 47 em 3 dias. E, tipo assim, foi um caos, porque daí eles não conseguiam produzir as 40... Eles teriam vendido as 47 em 1 dia. Mas como não estava pronta, não tinha como vender. Não conseguiu atender a demanda. Não conseguiu atender a demanda. Não tiveram que comprar forno novo. Tiveram que ir atrás de fornecedor em outro estado. Tem muitas histórias incríveis. Então, se você contratar os trabalhos do que fazer Curitiba, saiba primeiro, você precisa ter estrutura. Agora a gente passou a mandar uma mensagenzinha, tipo... Então, se prepara, amor. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque isso também é relativo. Depende também do produto. Depende de inúmeros fatores. Normalmente, vamos lá. Legal isso. Agora uma curiosidade pessoal. A cada 10 posts, ou cada 10 clientes, todos têm o mesmo teor de bombar ou não? Não. Mas bombam. Todos bombam. Assim, com as expectativas de cada um. Eu acho que é muito de entender o produto e o tipo de coisa que a gente está divulgando. Então, o bombar, por exemplo, dessa costela não é nem perto do bombar de um salão que eu fiz de julgação e bombou. São resultados bem diferentes. Mas para... É difícil. Porque são setores diferentes. Qual é o parâmetro que você usa para dizer pô, foi legal? Na realidade, a pergunta é essa. A intenção que eu tinha e que o cliente tinha com relação a isso foi atendida. Você coloca um parâmetro antes ou você espera acontecer? Como é isso? Não. A gente coloca um parâmetro antes quanto ao vídeo. Então, deu tudo certo. A gente passou a mensagem que agora está tudo muito mais complexo com o Reels. Antes era só postar uma foto. Antes era. postar uma foto e escrever uma boa legenda. Hoje, a gente tem que fazer toda a edição. Aí, primeiro, vai para o time da edição. Aí, depois, a gente vai rever a edição. O que a gente coloca, tira, melhora, enfim. Aí, depois, a gente vai para o storytelling, que é escrever a narração do vídeo. Daí, a gente dá um check com o cliente para ver se está tudo ok. se está tudo certo, se a gente não falou nada errado, para eles darem uma conferida. E quando está nesse processo, daí, depois, a gente escreve a legenda, o título do vídeo, e daí, está 100%. Então, eu acho que a nossa expectativa com aquele vídeo e com o cliente, nesse momento, foi 100% atendida. Então, a expectativa de vocês. É. E o resultado? Público. O resultado público é que eles são bem parecidos, assim. É 100%, então. Se você fechar aqui 100%, é praticamente garantido que vai ter um sucesso. É, exato. Essa métrica, você desenvolveu com o tempo, né? Com muito tempo, com muito erro e acerto, né? E entendendo também... São muitas variantes. Então, às vezes, o cliente quer divulgar essa caneca, mas essa caneca não é legal. Então, vamos divulgar esse celular, que é mais legal. Então, a gente tem que fazer toda essa consultoria, além de... Então, você não entrega simplesmente um post mais. Não, é. O que era lá no começo, não é mais hoje. Exato. Na verdade, nunca foi, né? A gente sempre sentava... A partir do momento que você foi lá e teve o poder criativo para aquela empresa não fechar, você já veio com isso desde lá. Exato. E acho que desde o começo, sempre, até... Eu sentava com as pessoas e planejava, tentava entender o que que eles... Que momento a empresa está, o que que a gente podia fazer sobre aquilo, quais eram os produtos, o que que eu achava que ia ser mais legal, o que que ia pombar mais, né? Então, sempre foi... Hoje você bate o olho e você já consegue dizer se a coisa vai ou não. Já. E, às vezes, tem cliente teimoso, daí não vai, né? Mas vamos fazer o quê? A gente avisou. Você avisa antes. Eu aviso. Que legal. Avisamos, falamos, olha, talvez não dê tão boa se você quer colocar isso. Assume o risco? Assumo. Então, beleza. Então, tá na tua. Na época que você começou a trabalhar só com o que fazer curativo, você estava com 20 mil. Como é que foi esse crescimento? Ele foi lento até um determinado ponto? Qual foi o ponto, assim, que você disse, cara, virou, eu cresci? Eu acho que na marca dos 100 mil. Eu fui a primeira de Curitiba a chegar a 100 mil seguidores de blogueiras, enfim. Tinha, acho que... A Francine El, que acho que tinha mais, e a Jessica Belcoste. Daí as duas eram de outros ramos, né? Que era moda e beleza, enfim. Mas fui a primeira e daí eu pensei, cara, 100 mil? Sabe o que é 100 mil? Dois estais de futebol? Fiquei, tipo... Em choque. Agora, acho que a coisa ficou séria. Então, acho que nessa virada aqui eu fiquei impactada, assim. E aí ele começou a ser exponencial ou não? Depende muito, assim. Não é tão exponencial. Acho que até... Porque isso é uma questão... O crescimento é... É lento, assim. Porque é uma questão que as pessoas devem pensar, né? Vou montar, fazer alguma coisa com relação ao Instagram. Então, as dúvidas que as pessoas têm. Como é que eu faço pra monetizar isso? Como é que eu faço pra crescer? Como é que eu faço pra virar? Como é que eu faço isso? Como é que você pode falar um pouquinho sobre esse contexto todo, assim? Muita pergunta. Muita pergunta. Já viajei. Então, vamos lá. Primeira. Como eu faço pra crescer? Eu acho que crescer é analisar realmente tipo, os teus momentos que deram boa. Seus posts. O que você fez ali. Você tem que se debruçar em cima, né? Não é só fazer e virar as costas e fazer outra coisa. E não fazer o que você quer falar. Acho que esse é o principal. É fazer o quê? Não é o que eu quero fazer. E eu, no começo, talvez, até tenha me perdido nesse momento que eu comecei a vender e precisava sobreviver do que fazer. Nessa virada ali, nesse um ano. E sai da Coppel e faz isso. E sai da Coppel e faz o quê? É. Acho que foi um ano de me encontrar ali e saber que eu precisava, sim, de clientes. Que eu tava fazendo o que, talvez, não na sua totalidade, mas o que os clientes queriam falar. E eu passei a ouvir depois muito mais o que o público queria ouvir. E não só o que eu queria falar. Então, eu preciso entender o que o público quer ouvir pra eu poder ajudar o meu cliente. Também. E ter um resultado mais expressivo. Mas, eu acho que com o Insta nunca foi muito exponencial, assim. Porque nunca viralizava muita coisa. Né? No Instagram. E agora, com a chegada do TikTok, eu acho que, realmente, esse crescimento das pessoas pode ser muito exponencial. Mas, tipo, a consistência ali do Instagram é tempo. Tempo, dedicação, análise de métricas, tudo mais. Dedicação. Dedicação. Trabalho. Trabalho. Porque é uma... Não é fácil. Eu acredito que esse é um dos enganos que as pessoas têm, né? Ah, a internet é fácil. Uhum. Porque eu vejo, ah, um milhão, quinhentos mil. Ah, é só postar um vídeo. Só postar um vídeo. Aham. Engraçado. Vai ver o vídeo. Vai ver o trabalho que tem por trás disso. Por exemplo, pra restabelecer aquele lugar, você teve que ter todo um processo de criação. Não, e tem tudo, né? Tipo, por trás. É uma empresa. É, senhora, que estão fazendo esse podcast, né? Fácil, né? Três câmeras e tal. Exato. Três pessoas sentadas aqui, além da gente. Tem toda uma estrutura de preparação depois, né? Tem toda uma estrutura de edição, de vamos postar pra cá, fazer pra lá. Cara, é uma semana de trabalho. Exato. Não é uma coisa assim... É isso, a gente tem um fluxo, tipo... Fez, fez... Gravou o vídeo, a gente tem uma semana pro vídeo tá pronto. Esse é teu fluxo? É. Hoje? Sem narração. Sem narração. Você tem um estúdio pra narrar? Ou você faz? Como que você faz? Não, a gente faz no escritório mesmo. Tem uns equipamentos, a gente faz narração com microfone. No celular mesmo. E aí? Bora. Bora pra ele. E aí, pra monetizar, se você tá tendo seguidores, automaticamente monetiza, ou você tem que buscar? É, no meu caso, nunca busquei muito, né? É, você, como disse, eu só venho com aqueles que me procuram. Exato. E desde o começo foi assim. Isso foi uma escolha? Foi, foi. Você decidiu isso? Eu decidi errar. É, olha só. Isso é interessante. Eu não sei se você sabe que tá ouvindo a gente aí, mas tem um outro texto na Bíblia que diz assim, conforme você pensa em sua alma, assim é. Pense que alma, coração, mente, vontade, emoções. Você definiu, decidiu que não iria correr atrás dos clientes. Pegou uns dois, três pra fazer o quê? Os seiscentos reais. O resto eu vou trabalhar pra acontecer. E, gente, eu precisava real desses seiscentos reais pra eu poder ir nesses lugares, tá? Porque, assim... Ninguém te dava ainda nada. Ninguém me dava. Era super suado. Eu fui pra loja da minha mãe um ano e antes, um ano e meio antes, fiquei trabalhando. Eu parei a faculdade por seis meses porque minha mãe não tinha dinheiro pra continuar a faculdade. Então, assim... Era difícil. Tava sofrido. Foi difícil. E você, com tudo isso, não. Mas eu, da mesma forma, eu não vou correr atrás. Eu vou fazer um bom trabalho, para que as pessoas percebam isso. Sim. E no final foi tudo... Foi assim, não foi? Foi isso mesmo. Ou seja, você decidiu lá atrás. Você decide o que você quer ser. Sim. Você define o seu futuro. E o seu futuro começa quando? Hoje. Com aquilo que você tá fazendo hoje. E aí, quando você volta na tua história lá de dezenove anos, você olha pra agora... Caraca. Realmente, não tinha pensado. Não tinha parado pra pensar nisso. Para pra pensar assim, cara. Onde você estava com dezenove anos? Seis cem reais da Coppel, cara. Aí, hoje... Não que o dinheiro seja a razão. Sim. Nunca foi. Mas você nunca imaginava que, como estagiária de lá, você poderia hoje influenciar tantas pessoas. Nunca. Nem sonhava. Tanto que, quando eu resolvi sair da Coppel, a galera olhou pra mim e falou assim, você é louca. Sair da Coppel? Sair da Coppel. Você pode fazer uma carreira aqui. Um concurso. Um concurso. Vai abrir esse ano. Você vai perder. Falei, cara... Traz dúvida, não traz? É? Não, eu fiquei tipo, nossa, mas será? Eu falei, mas será que é isso que eu quero fazer da minha vida? Mas é um bom emprego? É estável? Né? Tipo, eu vi as pessoas ali com um bom salário. Vivendo bem. Vivendo bem. Viajando. Aí, será? Falei, bom. A hora de eu tentar arriscar é agora. Nessa época, eu pensei isso. Mas eu acho que sempre é a hora de você arriscar. Isso também. Nesse momento, assim. Tipo, se você não está feliz... Eu parei com o meu trabalho e fui arriscar com mais 40. Exato. Mas na época, eu pensei, bom, a hora de eu arriscar é agora, porque eu não vou morrer de fome, né? Moro com os meus pais. Tô susse. Eles vão dar um jeito. E eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim... Na faculdade não, no cursinho. E eu amava muito a aula dele. Ele era muito bom. Ele falava assim... Se você escolher morrer de amor, que era amor pelo que você faz, você jamais vai morrer de fome. Mas se você escolher o seu emprego pelo que você quer, por dinheiro, você vai morrer de tédio. E daí, eu lembro que sempre foi algo que ficou muito em mim. Assim, ele jamais você vai morrer de fome. E realmente, porque se você faz algo que você gosta, que você acredita, eu acho que não é nem só gostar. Porque a gente não vai gostar de tudo que a gente vai precisar fazer. Né? 100%. Não. Porque não é tudo, não é... Cara, é trabalho. Exato. Ah, o dia que você fizer aquilo que você ama, você nunca mais trabalha. Não, você trabalha pra caramba. Você trabalha muito mais. Trabalha pra caramba. Só que existe prazer nesse trabalho. Essa é a diferença. Você vê, né, o... É mais gostoso, é mais prazeroso. Né? É legal levantar de manhã, né? Super legal. Se tem uma coisa que você não tem, é tédio, né, mãe? Não. Sorrindo o tempo todo, feliz, alegre e tal, comendo nos melhores lugares, divertindo-se e ajudando pessoas. E ajudando pessoas. Mas também cansa. Claro que cansa. Né? Porque eu acho que as pessoas, elas têm essa impressão, tipo, nossa, mas é tão legal a sua vida, é só ir... Mas tem dias que eu tenho que ir jantar e tenho que ir trabalhar, porque é um trabalho, eu não vou só me divertir. Né? Porque eu queria só ir pra minha casa, dormir, descansar, chorar, né? Porque nem sempre o dia é 100%, vida do empreendedor não é fácil. Né? A gente tem desafios, problemas, enfim. Mas não, vamos botar um sorriso no rosto e vamos trabalhar. Você não tem opção, né? Isso tem a ver com uma coisa chamada disciplina. Sim. Disciplina não é fazer o que eu quero. Eu preciso fazer disciplina. É fazer o que eu preciso. E muitas vezes você vai em um restaurante que você nem queria estar, né? Naquele momento. Exato. Naquele momento você queria estar descansando, queria estar fazendo outra coisa. É mais por ser pesado, assim. Porque, cara, eu trabalho há oito anos, minimamente doze horas por dia. Então... Presta atenção nisso. Pelo menos doze horas por dia. É puxado. Assim, até tive uma crise no começo do ano. Falei, cara, eu não aguento mais. Não aguento mais. Aí, resolvi tirar dois dias da semana que eu bloqueei agora pra eu poder descansar. Mas não descanso, né? Eu continuo fazendo as coisas. Uma horcarólica. Por que você bloqueia o dia e não aproveita o dia? Me conta. Não, mas estou aproveitando. Vamos ter uma conversa. Vamos voltar ao nosso escritório. Vamos precisar ter uma consultoria de volta. Vamos voltar ao nosso consultório. A gente vai precisar. Eu acho que nós temos que conversar. Eu acho também. Estava pensando nesses tempos. Está na hora, Dona Maria. Que negócio é esse? Precisamos alinhar algumas coisas. Segundo, meu dia de bloquear a agenda. Fiquei trabalhando até nove e meia da noite. Mas foi ótimo, porque era só até nove e meia. Porque geralmente até onze. Vocês estão vendo aqui que nós já estamos marcando. Um café e uma consultoria que vai começar de novo. Perfeito. Fechou. Então, tá. Você faz crescer, aí você começa a monetizar. Eu acho que entender como você vai monetizar hoje é muito mais fácil, né? Já existem modelos prontos. Era isso que você perguntou. O Henrico tem uma dúvida. Latéia. Vamos lá. Equipe. Com a alta do Grills, muita gente cresceu muito rápido, né? Muita gente ganhou muito seguidor muito rápido. E eu queria saber, por exemplo, ganhei seguidor demais. E agora? Como eu faço dinheiro com esse seguidor? Como eu faço... Isso virá uma fala de dinheiro para o meu trabalho? Se você não ouviu, o Henrico está perguntando assim, com essa questão dos rios que vieram muito fortes e tal, aumenta-se os números de seguidores muito rápido. Eu amantei seguidores. É mais por causa do TikTok, né? Como é que eu aumento a minha renda agora? Como é que eu faço monetizar isso? Então, é muito difícil, porque você bombou por algo... Às vezes único, né? Único. Ou... Você precisa se encontrar, né? O que é o teu nicho? O que você vai falar? Do que você vai... Você bombou por uma dancinha? Cara, é muito difícil você... Monetizar isso, né? Monetizar e conseguir mostrar para as pessoas um valor agregado ali nisso. Até ano passado eu fui para uma... Para o maior encontro de influenciadores, enfim. que tinha um summit e tinha uma menina lá desesperada. Ela estava perdida, porque o nicho dela era comédia. E é muito... Tanto que eu até perguntei, a gente está num estúdio, que tem um pessoal que fala sobre jogos. É isso? Isso. Então, minha curiosidade também foi de como monetizar isso, né? Porque tive essa passagem com essa menina e ela estava desesperada. Ela tinha 60 mil seguidores mas ela não conseguia monetizar nada. Ela ganhava 800 reais de uma plataforma que pagava ela. Mas, além disso, ela não ganhava mais nada porque ela não conseguia vender o conteúdo dela para marcas. Então, assim, é muito complicado dependendo do nicho. E, principalmente, se você bombou do nada, você vai ter que achar o seu nicho. Então, a não ser que você exploda muito, e as marcas já venham atrás de você, vai ser um processo difícil, assim, você ali se encontrar, achar o caminho. Não, eu quero falar sobre isso, eu quero dizer sobre aquilo. Talvez essa marca faça convergência, né? Nesse momento. E depende do momento da marca também. Do que ela quer falar. Porque esse é um grande erro, mas é uma questão que pega muito, né? É muito volátil. Ele acontece, isso é sucesso. Sim. Sucesso é você, puf, bombou. E aí, daqui a pouco, você apagou. Êxito, não. É uma coisa constante. Sim. Você teve, às vezes, nem tem tanto sucesso no começo, mas você tem um crescente. Sim, manter isso é complicado. E até falando disso, tem uma amiga de umas meninas que trabalham lá no escritório que ela é super bombada. Só que ela não consegue monetizar muito. Porque o que ela faz, o que ela fala, é um nicho difícil de fazer acontecer, sabe? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Muito bem pensado. Não é só colocar na internet e ter resultado, né? Não. Hoje, o que que são os nichos bons, assim? Que você pode dizer que isso tem uma certa, não que vá dar certo, mas que tem uma certa facilidade que pode ajudar a bombar. Cara, eu acho que o nicho certo, você faz. Porque é a sua dedicação ali pra fazer um negócio acontecer. Por mais que o nicho seja difícil. Por mais que o nicho seja difícil. Então, quando eu criei o que fazer, não existia o nicho. Não tinha nada igual. Agora tem vários. Agora tem vários. Tem gente até, tipo, em São Paulo, ganhando mais que eu. Mas eu criei o nicho. Não existia. As pessoas criaram... Inclusive, até saiu num podcast bem famoso essa semana, uma menina falando Ah, não, copiei. Me inspirei. Copiei, não. Me inspirei. Me inspirei. Não é uma cópia, é uma inspiração. Curitiba. Então, assim, realmente a gente criou essa tendência há oito anos atrás. Hoje tá bombado, tá explodido, mas, cara, eu fui vendo como que eu vou cobrar do restaurante. Vai ser pro post, vai ser pro stories, o que eu posso fazer a mais. Né, tipo assim, a gente teve muitos momentos o que fazer. Vou cobrar porcentagem da venda do produto. Mas pode nascer uma empresa aqui agora, né? Eu acho que sim. O que você acha? A gente sempre fazia isso, né? Uma empresa que presta consultoria de como fazer. Olha, perfeito. O que você acha? São oito anos em que você tá trabalhando. Várias quebradas de cabeça. Várias vezes. Hoje você tem um alinhamento muito bom que tá sendo melhorado todo dia. Quanta gente tá começando hoje? E tá precisando. E tá precisando disso? Eu vou pra parte digital e você é do acompanhamento geral. Pronto. Perfeito. Fechou, nasceu a empresa. Gente, nasceu uma sociedade. Acabou de nascer uma sociedade. Uma mensagem. Uma mensagem. Pronto. Porque, cara, não é? Sim. Quantas pessoas precisam disso? a dúvida dele. Como eu faço? Você acabou de dizer tal pessoa tá cheia de seguidores e não consegue monetizar. Tal pessoa tá isso e não consegue. Por quê? As pessoas primeiro têm a ilusão que a coisa funciona e não é. Total. E eu acho que, assim, além disso, você tem que fazer coisa orgânica e que você queira pra mostrar, entendeu? Então, tipo, não adianta só você ter um monte de seguidor e aí, beleza, eu vou cobrar. Cara, você nunca fez uma publi. Então, você tem que fazer a publi de graça antes, mostrando coisas reais que você realmente gosta, mostrando coisas diferentes pra as marcas poderem te ver, te achar. Né? Tipo, cara, você vai comprar essa caneca, você vai falar que você gostou muito dessa caneca, como que você vai vender essa caneca, como que você vai apresentar essa caneca, pra depois uma marca de canecas vir atrás de você e falar, cara, também quero que você fale da minha caneca. Muito bom. E vamos falar sobre o produto que foi sucesso total em Curitiba. O tal do tour... O meu bebê. O teu bebê, que você sempre chamou de bebê, que eu tive a grande alegria de ver ele nascer. Sim. Nas tuas primeiras vendas, nós estávamos sentados conversando com o que elas estavam acontecendo. Começando. Como foi isso? Qual era a sua expectativa? De onde veio a ideia? Como é que é essa história? Como é que foi conversar com toda a galera pra convencê-los, mostrá-los o caminho, o caminho que isso aí seria interessante? Conta um pouco disso. Então, o tour... Na verdade, sim. Sempre, nessa caminhada dos meus quatro anos atrás, passados, eu pensava em criar um produto. Todo mundo me falava, crie um produto, crie um produto, crie um produto. Eu pensava, gente, o que que eu vou vender? O que que eu vou vender? O que que eu vou criar? Eu falo, de comida, eu pensava, eu preciso criar um restaurante. Eu lembro que você queria fazer um restaurante. Eu queria um restaurante, porque eu pensava, cara, se eu consigo ajudar todas as pessoas, eu também consigo fazer pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu via muito o bastidor do restaurante, que as pessoas acham que é fácil, né? E não é. Eu conheço bem os bastidores. Meu Deus! Então, sempre foi algo que eu tinha desejo, mas que eu sabia o quanto de trabalho dava também. Bem trabalhoso. Então, foi muito, muito brainstorm, muito, debater muito, me falavam de cupom, me falavam de fazer caixa, me falavam de vender coisa do que fazer Curitiba. Então, eu sempre pensei muito. E eu pensei, cara, por que não fazer algo que estimule as pessoas a conhecerem tudo que eu conheço? eu sempre ia em muitos lugares e acabava conhecendo muita coisa e eu acho que as pessoas não tinham essa oportunidade. Então, daí surgiu a ideia do que fazer do tour que fazer Curitiba de dar um benefício pra pessoa e conhecer o estabelecimento e ter esse incentivo de conhecer novos lugares e sair da rotina, né? Por que você vai num café novo se você tem certeza que naquele café que você gosta de ir todos os dias você vai gastar a mesma coisa e é perfeito. Vai ser muito bem atendido, você conhece as pessoas. Você conhece tudo, já sabe o que você vai pedir. Por que você vai arriscar em outra? Porque eu tenho um desconto. Então, foi assim que surgiu a ideia de movimentar a cidade, de fazer as pessoas conhecerem coisas novas com esse desconto. Foi bem desafiador vender a ideia pros empresários. para os empreendedores. Pros empreendedores. Mas foi algo que por eu já ter maturidade... Na época, 100 compraram, né? É. Era o nosso objetivo chegar a 100. 100. 100 estabelecimentos. A gente chegou a 108. 108. E... Me perdi. Foi desafiador convencê-los, tal. E aí você chegou no 108, tal. A gente chegou no 108. Como chegar a eles, né? O desafio de mostrar a eles isso. É, mas muitos que eu consegui eram parceiros que eu já tinha trabalhado e porque acreditavam no meu trabalho quanto o que fazer no Curitiba. Então, eles não compraram tanto pelo projeto, mas sim pelo que fazer, pela minha relevância, pela nossa amizade. Pelo que o trabalho já executado. Por tudo que a gente já tinha feito juntos. Então, foi... tranquilo, entre aspas, né? Que foi bem trabalhoso, mas foi mais fácil porque eu já tinha abertura com todas essas pessoas. Então, elas compraram a ideia e o projeto iniciou e foi um sucesso já desde o começo. Eu até estava contando para o senhor Mark que eu achei ontem. Qual era o plano mesmo inicial? O meu plano de marketing. Fala, conta, você pode contar? Pode, pode. Pode. Que no início das vendas a gente abriu em abril, né? Daí eu fiz em março um super plano de divulgação, tudo que eu podia fazer, onde que eu podia pegar canais e tudo mais. E a minha meta de venda era vender 5 mil reais. 5 mil reais. E, enfim, no último tour a gente vendeu 5 mil tours em um mês, né? É... Nem tenho certeza se foi mais, se foi menos, se foi em uma semana. Acho que foi em uma semana. Acho que foi em uma semana. Foi uma semana que foi 5 mil. E teve a pré-venda. É, foi. É, porque teve a pré-venda e tal. Sim. É, foi em uma semana. 5 mil tours. Tours. Você queria vender 5 mil reais. Não vão nem entrar no merda a questão de quanto dinheiro entrou nessa história. Mas é legal, né? Muito. E depois disso, aquela questão de moda, você criou... Foi isso mesmo, porque a gente comemorou o... 6 em 7. 6 em 7. Sim. 6 em 7. 7 em 7. Benção, né? Amém. Que coisa legal. Muito bacana. E as pessoas tendo resultado dentro dos estabelecimentos. Sim. Não, isso é o mais incrível. Porque realmente ajuda as duas pontas. A pessoa que não ia sair de casa ou que não tinha oportunidade de conhecer aquele restaurante, não iria... Além só de não conhecer o lugar, mas não teria oportunidade de ir. Porque, cara, a gente sabe que a maioria do povo brasileiro, né? E o curitibano também tem o dinheirinho contado, né? Então, cara, você faz escolhas. Se eu for no restaurante hoje, não vou comprar uma roupa amanhã. Ou não vou poder ir no cinema, né? Então, eu acho que isso estimula e ajuda muito toda a população a ter um poder maior de compra e de experiências. E, ao mesmo tempo, também ajuda muitos estabelecimentos, principalmente em momentos que eles não têm tanto movimento, não têm tanto fluxo, a movimentar, a ter boas experiências, eles voltarem nos estabelecimentos a consumirem mais além do benefício também. Então, no último ano, a gente movimentou, se não me engano, tá? não lembro exatamente o número, aproximadamente mais de 50 milhões de reais em Curitiba com todos os estabelecimentos e tudo mais. Todo mundo satisfeito. Todo mundo satisfeito. Porque, realmente, movimenta, né? Aquece a economia, ajuda todo mundo. E é isso. Muito top demais, muito legal. Eu antes era bem apegada a não falar de números, mas agora tô amigas. Por isso que eu perguntei, dá pra falar, mas não tem como fugir disso. Não. É sucesso. É tudo bem. Eu acho que, antes eu preferia guardar tudo pra mim, um potinho. Não queria compartilhar muito, mas acho que é incrível. São números incríveis que precisam ser dito. De alguém que estava pensando se ia continuar trabalhando na Copa de R$ 600,00 por mês. Gente, acreditem. Acreditem. Por mais louco que seja seu sonho, por mais difícil que seja, por mais inusitado que seja, eu acho que acredita, batalha. Tamo lá todo dia. Não vai ser fácil, mas você consegue. Consegue, com certeza. E hoje você tem uma questão de lojas, moda também. É um tour de, é uma parceria? A gente tem, daí evoluiu pro CWB pra você. CWB pra você. Que é um guia também, mesmo intuito do tour, mas pra moda, beleza, bem-estar e saúde, pra você, você compra uma blusa de R$ 200,00 e paga só R$ 100,00. Então, você tem R$ 100,00 de desconto em mais de R$ 150,00 lojas de Curitiba e serviços. Então, ah, vou fazer um spa, um spa R$ 230,00. Você tem R$ 100,00 de desconto, você vai pagar R$ 130,00. É a mesma ideia do tour, mas voltado ao... Talvez você não conheça o tour, porque não tem só gente de Curitiba que vai estar nos assistindo. Você pode dar um breve resumo do que é o tour? O tour é um guia de... Vai lá, vai lá. Um pitch de venda agora, vai. O tour é um guia de experiências, das melhores experiências de Curitiba. São mais de 180 restaurantes, serviços e cafés pra você conhecer, comprando um prato e ganhando outro. Então, basicamente, é isso, mais de R$ 8.000,00 de economia. E o CWB é mais de R$ 15.000,00. Se comprar os dois, você tem R$ 23.000,00 de economia. R$ 23.000,00 de economia. Investindo quanto? R$ 100,00. R$ 119,00 no CWB, R$ 139,00 no tour. O tour não tem mais pra vender, deu o sold out já na metade do ano passado, em três meses de venda, mas vamos abrir um novo em maio. Ah, vai abrir novamente. Acaba. Muito bem. Acaba. E daí a gente lança um novo em maio. Então, se agilizem, gente, que você acabou em três meses. Acho que vai acabar mais rápido esse ano. Bem mais rápido, certamente. No começo você era sozinha. No começo sozinha. E hoje a empresa está com quantas pessoas? Doze. Doze pessoas. E como é pra senhora, Maria, administrar doze pessoas? Olha, bem difícil, por isso que contratei uma gestora. Porque antes você fazia tudo isso, né? Fazia tudo e eu não fico muito no escritório. Então, é difícil ter alguém gerindo todas essas pessoas sem ter alguém vivendo o que elas estão vivendo, né? Então, eu faço muita visita, eu estou muito na rua. Então, a gente precisou de uma gestora para nos ajudar, auxiliar, acontecer tudo. E um dos grandes conflitos que você tinha na época justamente era isso, né? As pessoas queriam amarear. Ainda. Ainda querem amarear? Olha só. E como mudar isso? Você tem uma estratégia? Temos, temos. Não vai contar a estratégia, óbvio que não. Tudo bem, também não precisa. Tudo bem. E como foi começar esse negócio do zero pra você? E agora, de novo, né? Fazendo essa comparação que você não tinha parado pra pensar. Você se vê lá aos 19 anos e vê amarear agora. Não precisa contar a idade. 28. Mas a empresária que é hoje. Eu acho que a Maria, de 19 anos, nem sonhava tudo o que ia acontecer com a Maria hoje. Mas ela acreditava muito no seu potencial e sabia que ela ia fazer grandes coisas. No que ela decidisse fazer. Aquela dedicação ela tinha. Esforço também. Então, eu sempre fui muito dedicada em tudo o que eu me propus a fazer, assim. Então, acho que nem nos melhores sonhos, porque até contei nessa semana nos stories. Quando eu comecei, eu olhei pro Felipe e falei será que um dia a gente chega a 30 mil seguidores? A gente passa o nosso amigo Pabllo Vaz, que era um fotógrafo que é... Não era? É. É um fotógrafo incrível. Curitibano. Daí o Felipe falou pra mim cara, difícil, né? Porque o Pabllo é nível Brasil. E eu falei... Putz. Mas eu queria. E agora estamos com 500. E agora estamos com 500. Então, eu acho que assim, eu nunca desisti de nada. Nunca me coloquei em limites. E eu acho que a Maria de 19 anos estaria muito orgulhosa. Bacana. E um ponto que eu lembro de você quando nós nos conhecemos, você me falou algo muito interessante. Apesar de você ter dito agora que será que nós chegamos ao nível do Pabllo e tal, não sei o que. Você disse pra mim assim, eu nunca me comparo com ninguém. Eu quero me comparar comigo. E isso faz muita diferença. Porque se eu fico me comparando com um cara que já tem 2 milhões, 3 milhões, 500 mil, 60 mil e tá fazendo... Eu não vou querer fazer nada. Você não sai do lugar, né? O meu ponto de referência sou eu mesmo. Porque se eu quiser pegar um outro ponto de referência é só pra aprender como é que faz, mas não me comparar a ele. Sim, né? E isso fez muita diferença pra você. Pra você não ficar se comparando com o que os outros estavam fazendo no sentido de eles conseguiram e eu não. Você foi fazendo. A gente vai fazendo, vai vendo o que foi melhor, o que foi pior, o que a gente aprendeu disso. Todas as lições pra você ir crescendo e evoluindo com você mesmo, né? Acho que isso faz total diferença pra você ter uma vida leve, tranquila e feliz com você mesmo, né? Tipo, cara, poxa, eu evoluí, não tô no nível ainda do fulano, mas... Estou a caminho. Estou a caminho. Olhando meu ontem e meu hoje. Não tenho 5 milhões de seguidores, mas quem sabe daqui a pouco. Rumou um milhão. É, rumou um milhão, exato. Qual é a tua meta de um milhão? Pra quando? Cara, acho que 2 anos. 2 anos. Vamos ver. Registrem essa data daqui a 2 anos, um milhão. Metade da cidade de Curitiba, um pouco menos da metade. Muito bem. Se você fosse deixar um conselho pros jovens ou até pra alguém não tão jovem com relação a essa questão de empreender, de criar as coisas, que mensagem você passa com essa experiência que você teve, Maria? Olha... tem tanta coisa que a gente poderia falar, né? Pega uma delas assim que foi chave pra você. Mas eu acho que o principal é... São 3 pilares. Acho que o principal é assim, sempre quando também vou dar palestra eu falo. Eu acho que são os diferenciais. Primeiro você acreditar no teu negócio e ir atrás do seu sonho. Não vai ser fácil, mas você vai persistir porque você acredita naquilo. Então quando eu criei o que fazer, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, tive uma ideia, vou criar o que fazer Curitiba. E ela falou, meu Deus, filha, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é muito mais difícil, não é só fazer isso. Eu falei, é só fazer isso e eu vou fazer. Ela, não, acho que tem que estar mais preparada, tem que ter um site, tipo... As pessoas já vão... Ela nem sabia o que ela tava falando. Exato. Mas ela tava preocupada com você. Exato, todo mundo tem várias ideias que pode ser muito mais difícil, mas no fim, começa, só começa. Antes feito do que perfeito e depois você vai aperfeiçoando com o tempo, vai aprendendo. Então eu acho que essa é a primeira lição, acredite na tua ideia, vá atrás dela. O segundo, não foque no dinheiro, porque o dinheiro vem com o que você faz. Faça bem feito pra ter dinheiro. Faça bem feito. O resultado é certo. E vai acontecer. Eu nunca fiz nada pensando nisso. Então sempre me dediquei muito a tudo que eu acreditava. Só precisava dos 600 reais. Só precisava dos 600 reais. Mas aí garantia, né? Eu acho que é isso, assim. E tinha a terceira coisa. que eu pensei agora. Não sei se tá aqui perfeito. Dinheiro. Eu acredito. Eu sou isso, foi os três. 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 Três coisas. Muito bem. Acho que é isso. Tô legal. E eu acho que o principal pra quem quer fazer algo na internet é entender que você está abrindo uma empresa e que essa empresa ela precisa de investimento. Talvez não na mesma quantidade que um negócio físico. mas ela precisa de investimento. Então você vai precisar investir para que dê certo. Então você vai precisar comprar essa caneca pra você poder falar da caneca. Você vai precisar pagar um jantar pra poder falar do jantar. Você vai precisar comprar um look pra mostrar o look. Enfim. Eu acho que só muita gente acha que é custo zero. E não é. E aí começa a pedir um monte de coisa pras pessoas e acaba queimando a cara. Então a internet o mundo é uma cidade pequena. Então não comece queimando sua cara pedindo coisas se você nem começou a criar conteúdo nem começou a fazer as coisas. Eu acho que esse é o meu principal conselho. E as pessoas entenderem que você está investindo tempo, criatividade, dedicação e vai precisar comprar algumas coisas também pra investir nessa sua nova empresa. Muito bom. Foi muito legal estar com você aqui, Maria. Foi legal demais. Amei também. Espero que alguma palavra te ajude aí, te incentive, te motive a tirar seu sonho do papel e correr atrás do que você quer. E vai dar certo. Se você ficou com a gente aqui até agora, então lembra lá, se inscreve no canal, aciona o sininho pra receber mais notificações. Depois segue a Maria se você não segue. Segue lá, compra o Turo e o CWB. Não esquece. E vamos lá rumo a um milhão. Você faz parte das pessoas que comporão os seguidores de um milhão. Vamos lá, galera. Me ajudem. Um sonho. Muito bem. Obrigado. Valeu. Beijo. Até mais, gente.